Documentário. Divisão e Mapa. Do bairro São Caetano. Meta. 600 gostei no projeto. O projeto Mapa, projeto do FDB, chegou hoje, no bairro de São Caetano. Um dos bairros mais famosos de Salvador. Fique até o final, e você vai entender tudo direitinho. Aplique seu gostei. Ativa o sino do canal. E compartilhe esse vídeo. Vamos pro documental. O bairro de São Caetano, que fica localizado em Salvador, na Bahia. É hoje, assim como o bairro de Fazenda Grande do Retiro, dividido, por duas empresas. A empresa do Ajeita, antes do bairro de São Caetano, ser dividido, era soberana no bairro. Tendo um QG forte. Com diversos tipos de serviços. Mais um racha, aconteceu entre, os gerentes do BDM, com os gerentes do Ajeita. E logo em seguida do racha, pouco tempo depois, o presidente do BDM, conhecido como Canela, o famoso CNL. Investiu no bairro de São Caetano. O racha se deu, tudo por conta, da investida, que o antigo líder da empresa do Ajeita, que tinha célula no bairro de Dom Avelar, passar a investir no bairro da Mata Escova, do BDM. E o presidente CNL, conseguiu-se firmar, na maioria das localidades do bairro de São Caetano, trazendo então, a pequena empresa do Ajeita, a quase falência. Vamos começar falando, das localidades, que a empresa do Ajeita, se faz presente no bairro. A empresa do Ajeita, está presente, apenas nas localidades da, Rua da Major, Rua da Jacqueira, e na Baixa do Cacau. Ou seja, os funcionários da célula do Ajeita, estão presentes, em três localidades do bairro de São Caetano. Já a empresa do BDM, estão presentes, nas localidades da, Capelinha de São Caetano. Formiga. Cirlândia. Boa Vista de São Caetano. E na localidade da Góia. Tendo cinco localidades, aos seus serviços. Mas como foi dito, em um passado, nem tão distante assim, o bairro de São Caetano, era o principal reduto, da empresa Ajeita. Documentário. Divisão e Mapa. Do bairro São Caetano. Aplique seu like nesse vídeo. E ajude o Projeto Mapa, chegar em outros bairros. Quem sabe, o próximo bairro possa ser o seu.